Olá pessoal, hoje vou mostrar pra vocês este vídeo sobre o grande lançamento da Vivaz no Rio Bonito, zona sul de São Paulo. Antes gostaria de pedir a ajuda de vocês, se inscrevendo no canal e dando seu like. Com isso sempre estarei trazendo novidades de grandes lançamentos para vocês. Realize seu sonho e venha morar na melhor localização. Vivaz Prime Rio Bonito, um projeto diferenciado, numa localização que une o melhor de dois mundos, a tranquilidade da represa do Guarapiranga e a mobilidade das estações Socorro e Jurubatuba da Linha Esmeralda da CPTM. São apartamentos de dois ou três quartos, com opção de suíte, vaga e varanda. E, para completar, uma área de lazer Prime, com piscina, salão de festas, churrasqueira, brinquedoteca, academia e muito mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto